VAMO LÁ VAMO LÁ VOCÊ QUE É O GOSTOSO Quero ver se você é gostoso mesmo Vamos entrar aqui amigo Ah, é por falar neles. Um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente e vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos. Eu sou esperto. Pede o número da Mega Sena aí, viado. Prometo. Mas, com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. O cara tem um holograma, velho. O cara tem um retroprojetor no olho, velho. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico... Desce do elevador, talvez cheguei lá embaixo. Beleza, vamos lá. Caralho, não é... Burro não é que eu não tô achando essa merda mesmo, velho. Vi não, vi não, vi não. Eu juro que eu não vi. Se eu tô vindo pra cá é porque eu não vi essa porra, né, velho. Caralho, pô. Ajuda aí, velho. Na moral? É, fodeu, desci a ponta, não ajudou em pica nenhuma. Ajudou em nada. Só fui pra ter tempo. Teu cu, bicho emojíris, filho da puta. Não, caralho, eu não tô vendo, velho. Olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Tomar no cu. Perrei de vida do caralho. Quero chegar aqui, ó. Eu vou pra ponta, velho. Tô venenado, meu irmão. Bora, caralho. Para de me insultar e diz um negócio aí, seus filhos da puta. Vem aqui ver isso. O baú roxo eu abri agora há pouco. Beleza, vamos lá. Tô indo lá. Beleza, tô aqui. Belezal. Tô no baú. E aí? Bora, caralho. Fala aí, velho. Vou dar um time alto no Guilherme aqui, que ele vai me ajudar. Ele tá... Tá xingando aí. Pronto. Cara, não é... É só você falar um ponto lógico, velho. Um cara fala que é no baú, o outro fala que é na ponte. Aí fodeu, né, velho? Aí vocês também são retardados. Em vez de chegar... Ó, o negócio tá ali embaixo da ponte, em tal lugar. É só dizer que eu vou. Agora ficar... Vai pro baú, olha pra cima. Volta pra ponte. Olha pra baixo. Porra, isso é sacanagem, né, velho? Isso atrapalha o bagulho. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai tomar no cu.